No Evangelho de João 4, Jesus realiza o encontro com a mulher samaritana. Você tem sede de quê? Jesus, naquele encontro, revela-se sedento. Aquela mulher também estava à procura de água. Mas a sede daquela mulher era de um amor verdadeiro. Ela que havia feito várias experiências que a não completava, experiências de amor que a não preenchia. Ela agora encontra com o sétimo homem, aquele que pode oferecer o amor verdadeiro, o amor completo, aquele que preenche. A sede da samaritana foi saciada pelo amor desse Deus, que se revela também sedento por cada um de nós. Deus tem sede de mim, tem sede de você. Meu irmão, nós somos convidados a viver essa experiência de beber da fonte de água viva. Todo aquele que bebe da fonte de água viva, torna-se também fonte de água viva. Você e eu somos convidados a sermos fonte. A partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, nós somos impulsionados a anunciar, a levar esse amor aos outros. Você está diante do poço. Deixe Jesus saciar a sua sede. Ele te pergunta, Daí-me de beber. Deixe eu beber da sua vida, da sua história. Entregue a Jesus como a samaritana entregou. A sua vida, a sua história, as suas angústias. E dai de beber ao Deus sedento.